Quem que já sofreu por amor? Isso tudo já se apaixonou de verdade? Eu sempre faço essa pergunta porque... Eu não acredito nisso. Eu cheguei à conclusão que se o amor é verdadeiro, não existe sofrimento. Não de... Ah, será? Se não fica um cara doente que nem o cara dessa música agora. Agora está tão longe, vê. A linha do horizonte me distrai. Dos nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção. Aonde está você agora, além de aqui dentro de mim? A linha do horizonte me distrai. Se inscreva no canal 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 E aí